Olá, bom dia a você que acompanha a NBR nesta manhã de domingo. O governo federal apresenta daqui a pouco o calendário de eventos do programa Rio de Janeiro a Janeiro. A campanha tem foco na geração de emprego e renda. Nós vamos então conversar com a repórter Natália Mello, que traz os detalhes para a gente ao vivo da cidade do rock. Oi Natália, bom dia para você. Oi Roberto, bom dia para você. É isso mesmo, a gente está aqui na cidade do rock, no Rio de Janeiro, onde acontece o Rock in Rio, um dos maiores eventos de música do mundo, e onde se reúnem também logo mais o ministro da Cultura, Sérgio Sá, o ministro do Turismo, Marques Beltrão, do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da República. Olha, o objetivo desse encontro é o anúncio do programa Rio de Janeiro a Janeiro, que são ações, medidas de incentivo à recuperação da economia do Rio de Janeiro, com foco na geração de emprego e renda por meio do turismo. Então, devem ser anunciados aí incentivos para cerca de 150 eventos culturais ao longo de 2018, eventos como o Carnaval, Réveillon, Ano Novo, que são festas tão tradicionais aqui na cidade maravilhosa. A expectativa é que até o final do ano que vem, o fluxo de turistas na cidade aumente cerca de 20%, o que deve gerar aí 6 bilhões de reais a mais para a economia do estado. Para isso, o Rio de Janeiro deve contar com o apoio de 200 milhões de reais para a realização desses eventos. Nós voltamos logo mais ao vivo com o ministro da Cultura. Tá certo. Obrigado, Natália. A gente continua em contato com você. Bom trabalho aí. E a TV NBR vai transmitir ao vivo esse evento com o lançamento do calendário de eventos no Rio de Janeiro. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.